Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na Airman chegando pra trazer mais um vídeo de GTA Online com a atualização semanal do GTA Online pra você que tá jogando ainda GTA, né mano? Sempre vou estar trazendo aqui as atualizações semanais que acontecem nas quinta-feiras, né? E hoje é 1º de junho, a atualização semanal vamos trazer aqui o carro do Cassino o carro da Motorsports lá do Simeon e o carro da Deluxe lá da loja de luxo lá do carro também, tá? Bem como as localizações aí dos eventos dos traficantes, beleza? Então fica ligado aí no vídeo já deixa aquele likezão pra fortalecer e bora lá Aqui no Cassino, galera, eu vou estar entrando aqui no Cassino pra gente ver o carro que chegou que chegou hoje, na data de hoje aí se você tá querendo ganhar o carro do Cassino você tem essa semana pra tentar pegar aí e o carro dessa semana é o Drift Tampa, tá? É esse carro que tá aqui, ó Drift Tampa, beleza? Olha só, mano, tá bem bonito ele, né? Olha aí, mano, que carrão, hein, cara? Caraca, mano, esse carro tá bonito, hein? Vou até tirar aqui o print pra gente colocar na câmbio Deixa eu já tirar aqui o printzão aqui, ó Esse aqui que vai pra thumb do vídeo aí Já vou salvar aqui, prontinho, beleza? Vamos tentar pegar ele aqui, mano Já vamos aqui no giro aqui da roleta Vamos tentar pegar ele Vamos ver se a gente consegue pegar aqui Aqui tem um macete, né? Fala assim, quem segurar ali você conta até três Um, dois, três E aí gira Isso que dá certo, né? Eu nunca consegui, mano Se você já conseguiu, comenta aí Eu nunca consegui pegar carro assim E mais uma vez não consegui Mas com meus métodos de conseguir Depois eu pego ele, beleza? Então esse é o carro que chega aqui no Cassino É o Drift Tampa Beleza? Carro bacana, né, mano? E agora vamos lá nas outras lojas de carro Pra ver os outros carros que chegaram lá também Beleza? Bora por lá E chegando aqui na Premium Deluxe Motorsports Mais conhecida como a loja do Simeon Vamos ver aqui os carros que estão disponíveis aqui Hoje, na atualização do dia 1º de Junho Aqui a gente tem aqui Já de cara aqui entrando A gente tem a Galivanter Baller A Baller que chegou aqui, ó O cara até que tá bonitinho essa Baller, hein? Temos também aqui, ó O bravado Banshee Com essa estampa, né? Bem bonito até Tem também aqui Essa van, mano Essa van é muito da hora Que é a Burrito, tá? A Gangue Burrito Essa aqui tá bem, mano Que van bonita da pereça, mano Essa aqui eu vou comprar pra mim, mano Essa cor tá muito da hora Chegou também, mano, cara Uma novidade aqui Que é a moto Nagasaki Chimera, mano Olha só, mano Essa aqui também tá bem da hora, hein, cara Vou comprar também depois Vamos ver o que mais tem aqui E chegou, é claro, também Esse carrinho aqui mais simplesinho, né? Que é o Viggo Classic Esse aqui não tá tão bonito Eu não curto muito carro assim, não Mas a moto e a vanzinha aqui, mano Eu vou pegar, mano Que essa aqui tá muito bonita, cara É muito bonita mesmo, cara Tá muito top Eu vou pegar essa aqui, mano Essa aqui eu vou já comprar ela Vou já entrar aqui Como é que eu faço pra comprar mesmo ela? É, não ir Aí vem aqui comprar Vamos aqui comprar já ela Vou já jogar aqui pra minha garagem executiva Não dá Vou na garagem executiva 2 não dá Garage executiva 3 também não dá Vou tentar pôr ela aqui na minha boate Na B2 também não dá Vixe, mano Eu tô cheio dos trem Deixa eu ver onde que eu vou colocar aqui Vou colocar aqui na B3 não dá Eita, nossa Então vou colocar aqui, mano Na garagem de 50 carros Aqui com certeza lá cá Beleza O grande burrito será entregue Na garagem em breve Enquanto isso Vamos dar uma olhada Lá na outra loja Ver o que chegou lá de carro também Beleza? Bora pra lá E chegando aqui na Luxury Auto Sports Que é a loja de luxo aqui de carros Nós temos aqui esses dois veículos que chegaram Que é Olha só, mano Aqui a gente tem o Pegace Ignus Não tá muito lá essas coisas não E também tem aqui o Adler O Adler também não tá legal não Então, de preferência Quando aqueles dois lá estão bem mais bonitos, né? Mas comenta aí, galera Qual que você acha que tá mais bonito? Esses aqui Ou aqueles outros dois carros lá da loja do Cimeão Beleza? Já vou puxar aqui minha burrito Que eu chamei ela Já foi entregue Vamos pegar aqui o meu mecânico aqui Quero que eu tô doido pra dar uma volta naquela van E vamos lá mostrar também agora A localização dos eventos dos traficantes Na data de hoje Beleza, galerinha Chegando aqui no local Da primeira localização aí Do evento dos traficantes Quando você chegar nessa região aqui, mano Já vai buzinar aí Já vai ter a notificação pra você E o primeiro traficante vai tá aqui dentro Eu já até vendi meus produtos pra eles Eu já tinha localizado ele É só você vir aqui, ó Tá vendo aqui o prédio? Próximo àquela oficina dali Você vem aqui, ó Tem um prédio aqui Você entra aqui nesse estacionamento aqui Ele vai tá localizado aqui dentro, tá? É só você chegar aqui nessa escadaria aqui E aqui está o primeiro evento do traficante, tá? É só você chegar aqui Vender seus produtos E pá, mano Você já faz uma graninha extra aí Bem bacana Se você tiver os eventos ativos Você vai ganhar itens aí Pra alguns eventos, né? Seja através dos ilícitos Ou talvez Até mesmo grana Que você ganha, beleza? Vamos pra segunda localização aí A gente tá mostrando onde é que tá A segunda localização Do segundo evento dos traficantes Galerinha, eu tô chegando aqui já no local Quando você chegar aqui nessa região aqui, ó Próximo a esses moinhos de vento aqui Já vai aparecer a localização Do segundo evento dos traficantes Ele tá localizado aqui dentro, tá? Vocês vão ver quando chegar ali perto Já vai ativar a localização dele no meu radar No meu mapa Que eu também já vendi pra ele, tá? Então nem vai dar pra mostrar Aí vendendo Porque eu já vendi ele Já buzinou ali no cantinho do mapa Só você vir aqui, ó Abre aqui Pá Chega aqui, ó Ele tá ali embaixo Acho que muita gente já sabe Onde que encontra esses eventos Os traficantes, né? Só você vir aqui embaixo Que ele tá ali Tá ali, ó Paradinho ali, ó Olha ele lá, ó Pra você chegar aqui, ó E vender os seus produtos Pra aquele senhor que tá ali Às vezes pode ser um homem Às vezes pode ser uma mulher Depende aí do horário Que você vem aqui, beleza? E o terceiro evento O terceiro evento, galera A gente já tá indo pra lá Pra mostrar pra vocês também O terceiro traficante, galerinha Vai tá localizado aqui Neste postinho aqui Eu vou estar estacionando aqui Pra mostrar aqui pra vocês Eu vou abrir aqui o mapa Pra vocês verem que é localização certinho É aqui perto do Mar Alamo Tá perto aqui dessa baía Que tem aqui Só você chegar aqui E você vai tá encontrando Ele aqui dentro Deixa eu te depósito aqui Só você chegar aqui E vender seus produtinhos Pra ele ali Também da mesma forma O personagem ali Que atende ali o NPC Ele varia muito Ele pode mudar Às vezes pode ser um homem Às vezes pode ser uma mulher Vai depender muito aí Do horário Do personagem que você estiver usando Beleza? Então é isso, moçada E agora, galera Eu vou mostrar Onde que tá localizada A van A ganvan Na data de hoje Dia 1º de junho Nessa atualização Beleza? Então bora lá pra ganvan Belezinha, galera Pra você que joga RP Vai achar esse local muito fácil Esse é próximo a esse hospital aqui É o Santo Viacri Hospital Tá você chegando aqui Já vai aparecendo O seu radar ali embaixo Aí você vai ter que entrar aqui Antes desse posto aqui Nesse espaço aqui Você vai entrar aqui Ele tá meio escondido Essa van Na data de hoje Você chega aqui Entra pra cá Tem que vir pra aqui E tá ali, ó Tá ali dentro Aqui, ó Bem escondidinho, né Então essa aqui Tá mais difícil hoje, mano Essa aqui Eu nunca tinha visto Nessa localização Se você não apareceu Pra você nessa localização Deixa eu abrir aqui o mapa Pra mostrar certinho, ó Bem aqui Você vai ter que vir por aqui E entrar aqui no posto de gasolina E vir aqui Se não aparecer Você troca de sessão E entra novamente, beleza? E eu vou dar mostrando pra vocês As armas que tá chegando hoje também Vamos ver aqui as armas As armas que tem aqui Nós temos a destruidora de lares Inclusive precisão A escopeta A carabina Soco inglês Pistola AP Minigun E o sinalizador, beleza? Então a arma de A arma de Pen Aquela grandona Essa daqui, ó Essa daqui Ela não tá mais disponível Aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui Essa aqui O canhão elétrico Não está mais disponível Aqui na gamba Somente essas que eu mostrei aqui Beleza? Então é isso, moçada Pro vídeo não ficar muito longo Se você curtiu aí Já deixa seu like Se você quer ver mais notícias Do mundo do GTA Online Comenta aqui embaixo O que você quer ver Se faltou alguma coisa nesse vídeo Comenta aí também Como serviços Depois eu vou estar gravando Dos serviços Dos serviços, galera Eu quase não gravo Porque dá mais trabalho E tipo assim Eu acho que não dá Muita gente me interessa, não? Mas se você se interessa Aí pelos serviços Comenta aí que eu trago E quais os serviços da semana E quais os descontos Que tá tendo na loja, beleza? Então é isso, moçada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Tchau 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 Tchau